Olá, aqui é Rodrigo Azevedo. Hoje eu tenho um convite especial para você que nos segue aqui na Selva Florestal pelo YouTube, Facebook, Instagram. É o seguinte, pelo grande tempo de caminhada que nós temos com a cultura de mogna africana chega até mim muitas perguntas, muitas indagações e com isso nós resolvemos fazer um webinário no dia 13 de fevereiro anote aí na sua agenda, na quinta-feira próxima às 20 horas, 8 horas da noite, onde nós vamos falar sobre eu vou dar uma aula para você, sobre planejamento para você plantar a sua primeira floresta de mogna e com isso, gastando pouco dinheiro, um investimento baixo, numa área menor do que um campo de futebol aonde você pode chegar a uma rentabilidade acima de 100 mil reais. Então, eu convido você e com isso eu tenho certeza que você vai gostar muito de participar desta aula comigo vai ser aproximadamente aí uma, duas horas de aula, aonde eu vou falar tudo sobre esse planejamento para você alcançar esse objetivo, tirar as dúvidas, falar sobre preparo, sobre escolha diária adubações, manejo, plantio, muda, fazer um aulão para a gente realmente resolver grandes dúvidas e matar todas as suas objeções. O link para você se inscrever nessa aula vai estar ou aqui nos comentários aqui embaixo, ou vai ter um lugar que você aperte saiba mais, aonde você clicar ali, você vai cair numa outra página deixar os seus dados de e-mail, tá? Aonde você vai receber depois do e-mail, confirma esse e-mail, não esqueça de confirmar porque é um e-mail de dupla confirmação, para a gente poder evitar spam, coisa que ninguém gosta então, conto com você, você que já nos segue há muito tempo aqui pela Selva Florestal e eu tenho certeza que nós vamos ter muita conversa e eu vou poder tirar muitas dúvidas de você eu espero lá, dia 13 de fevereiro, essa quinta-feira, agora, tá? hoje já é a semana do webinário, às 8 horas da noite, ou 20 horas te aguardo lá, clique aí, não esqueça, tá? saiba mais e vamos lá comigo nesse grande webinário, imperdível eu não sei depois quando eu vou ter essa outra oportunidade a minha agenda realmente está corridíssima nós estamos aí em vários projetos no Brasil já estamos começando um outro projeto fora, internacional logo mais vocês vão ficar por dentro num grande projeto internacional que nós estamos começando a desenvolver então, espero você lá saudações florestais e até mais